Está vendo essa caixa aqui? Com ela eu vou começar uma nova série educacional aqui no canal. Com diversos projetos montados na plataforma Arduino, usando a abordagem STEM Education. Pela minha experiência, aqui dentro podem ter recursos suficientes para mais de um semestre de projetos com Arduino. Projetos simples que ajudam a aprender conceitos de programação e eletrônica. E que vão ser úteis para aprender Arduino em sala de aula ou em casa. Essa aqui vai ser a aula zero, mas antes que eu te mostre o que veio aqui na caixa, preciso da tua ajuda. Para que esta série que será gratuita ajude muitas pessoas, o YouTube precisa mostrar para muitas pessoas. E você pode incentivar a plataforma a entregar para mais pessoas fazendo duas coisas simples. Clica no like e comenta quero série aqui abaixo desse vídeo. Mas também assista esse vídeo até o final, também tire suas dúvidas comigo que isso também ajuda muito. Essa série tem apoio da Key Studio, que fabrica e distribui esses materiais. E eles ficaram muito interessados quando eu contei o projeto da série para eles e enviaram o material para a gente poder usar nos projetos. E caso tenha interesse, também pode tirar algumas dúvidas comigo de como estar sendo comprar na loja deles no AliExpress. Continuando então o vídeo, vou mostrar agora o conteúdo que veio na caixa e também mais informações de como a nossa série de vídeos vai funcionar. Vem comigo! Embora eu já tenha feito uma pesquisa na internet, para mim ainda é uma surpresa de como o conteúdo da caixa realmente se parece. E aqui está o Key Studio Stand Starter Kit for Arduino com os projetos e essa versão aqui é a AKS 0505 com Plus Board. É uma placa similar ao Arduino Uno. Eles também tem uma versão Mega Plus que é similar à placa Mega, também da plataforma Arduino. O que mais tem aqui na caixa? Algumas informações, instruções do kit e uma extensa lista de materiais que vão ser usados então como base para os nossos projetos. Assim como vocês, somos apaixonados por ciências e animados em experimentar coisas novas. O Stand Starter Kit pode ser sua melhor escolha. E então vamos olhar sobre essa escolha que fizemos. Abrindo aqui a nossa caixa, tirando a proteção. Como é que as coisas vieram aqui dentro? Olha só! Já temos aqui um card explicativo do kit com os itens que veio nele e também alguns links de acesso. Temos aqui alguns cards que parecem ser destacáveis, não sei se são adesivos. Já vemos sobre eles. Aqui nós temos uma caixinha de jumpers que são muito legais para montagem. Deixam as montagens muito melhor organizadas na nossa protoboard. Olha aqui que legal! Está até fechado aqui com um adesivo. Deixa eu tirar aqui e agora está aberto. E nós temos aqui os fiozinhos para fazer as ligações. Aqui tem algumas caixinhas, vamos ver elas separadamente. E a primeira vai ser aqui o display LCD 16x2 e E2C. Ou seja, apenas quatro fios para a gente poder controlar. Eu tenho aqui então a nossa protoboard embaladinha, 400 pontos. O que mais eu tenho aqui na caixa? Nessa caixa aqui com os acessórios. Deixa eu tirar aqui o restante do material da caixa para a gente liberar espaço. Antes de a gente continuar, uma pequena pausa para eu explicar um pouco mais sobre a nossa série. Eu vou postar novos projetos ou novas ideias todas as terças aqui no canal. Inclusive, seria importante você ser inscrito aqui no canal, porque assim fica mais fácil do YouTube te avisar quando os novos vídeos são postados. E eu também vou trazer alguns recursos a mais, uns recursos especiais, para quem assinar e se tornar membro do canal. Nós teremos em torno de 20 ou mais vídeos aqui nessa série e esses vídeos vão ser organizados numa playlist em ordem para que fique mais fácil de você assistir e se organizar nos estudos e no aprendizado. Em todos os vídeos eu vou deixar links extras necessários e também você vai poder fazer perguntas nos comentários de cada um deles. Já os assinantes do canal, aqueles que se tornarem membros regulares, além dos benefícios que eles já têm por se tornarem membros, eles ainda vão ter acesso a um grupo especial que eu estou criando, onde a gente vai poder conversar um pouco mais sobre esses projetos. Mais detalhes serão passados apenas para esses membros e você clicando aqui em seja membro, vai aparecer ali o valor simbólico dessa assinatura e também você vai entender alguns benefícios básicos que você vai receber. Mas lembrando que os vídeos aqui na plataforma são livres, você não precisa ser assinante e também você pode postar suas perguntas em cada um deles que eu vou responder todo mundo. Agora que você entendeu como tudo vai funcionar, vamos voltar aqui aos materiais do nosso kit. Olha que interessante, eu tenho aqui uma base de montagem. O que é feito esse material? É plástico, é um material resistente, parece ser firme. E aqui a gente coloca a nossa protoboard e a nossa placa Arduino. Que inclusive vamos abrir aqui e ver como ela é. Essa aqui então é a Plus Development Board da Key Studio. Que é basicamente a mesma arquitetura do Arduino Uno. A diferença é que a porta é USB tipo C e que os CIs e chips são bem mais compactos. Uma placa muito bonita, eu gosto muito desses tons de amarelo com preto, contrastam muito bem. E o legal é que já tem alguns pinos, algumas portas extras saindo aqui. O que ajuda bastante e não precisa usar tantos pinos, tantos furos ali da nossa protoboard em muitos dos projetos. Dá para ligar diretamente aqui e fazer funcionar. Olhando aqui um pouco com mais cuidado essa placa, eu gostei dela que ela tem recursos extras. Que o Arduino Uno não tem. Parece que ela tem aqui uma fonte especial, que deve ajudar bastante a estabilizar os sinais. Ela tem uma chave aqui que permite selecionar de 5 para 3,3 volts. O que provavelmente ajude a adaptar com alguns tipos de projetos que usam 3,3 volts. Também eu noto que tem mais LEDs aqui para indicar comunicação e outros estados. Tem aqui a porta A6 e A7. Como sabem, no Uno tradicional só vai dar A0 até A5. E tem aqui as portas SCL e SDA e ARF. Já vem tudo aqui soldado, organizado, bonitinho. Um acabamento muito legal. O que achou dessa plaquinha? Vamos ver então o restante dos acessórios que vem nesta caixa aqui. Nós temos um identificador de resistores. E eu vou achar um lugar bacana para a gente colar. Provavelmente vai ser no próprio kit. Veio ainda assim alguns jumpers. Provavelmente sejam para a gente fazer a ligação dos nossos sensores. Tem esse aqui jumper premium. E tem esses jumpers aqui mais simples. Que vem alguns kits. Parece serem de boa qualidade. Olha o que eu tenho aqui. Um motor de passo. Então certeza vai ter projeto com motor de passo. Já deixando bem claro que tudo que vocês viram aqui saindo dessa caixa. Vai virar projeto nos próximos vídeos. Aqui eu tenho o cabo de carregamento do código. E também de alimentação da nossa placa. Aqui eu tenho o módulo sonar HC-SR04. Tenho aqui um controle de teclas para infravermelho. Tenho aqui um sensor de voz, áudio, som. Tenho aqui um motor CC de 3 a 5 volts. Já com os pinos soldados para colocar na protoboard. Tenho aqui o meu sensor infravermelho. Que é para a gente usar com o nosso controle de teclas. Eu tenho aqui um joystick. Vamos ter projetos então usando esse joystick. Aquele do tipo PS2. O popular e tradicional micro servo 9G. Mais um motor. Eu tenho aqui um sensor. Agora eu fiquei devendo para vocês. Não sei do que que é. Mas eu acho que ele é o driver de controle do nosso motor de passo. Isso. Driver de controle do motor de passo. O popular sensor de umidade e temperatura HT11. Acho que esse aqui é o 11. Uma hélice que parece uma flor de margarida. Muito bonitinha. Deve ser do nosso motor aqui. Um sensor de presença infravermelho. Bastante legal para a gente detectar presenças do corpo humano. Uma coleção de resistores. Não sei se são todos o mesmo valor. Mas tem vários aqui. Uma coleção de LEDs. E também um LED RGB aqui dentro. E essas quatro cores que vocês estão vendo. Mais uma coleção de componentes eletrônicos. Eu tenho aqui. Acho que são sensores. Não parecem ser capacitores. Isso aqui. Esse aqui que parece um transistor. Eu acho que deve ser um sensor. Chuto que seja o sensor LM35. Esse aqui deve ser um LED sensor. De infravermelho provavelmente. Eu tenho aqui. Três sensores de luz LDR. E mais esse transistor aqui. Parrudo. Que deve ser para o controle do nosso motor. Deve ser um chip. Ou algum transistor Darlington. Alguma coisa assim. Tenho aqui uma coleção de push buttons. Com os cap bonitinhos amarelos. E junto eu tenho aqui também. Dois pequenos alto-falantes peso elétricos. Buzzer. Talvez um seja do tipo ativo. E outro passivo. Vou ter que descobrir. Montando os projetos. Vocês vão descobrir comigo. Tenho aqui um clip. Para a gente usar na bateria de 9 volts. Essa bateria. Logicamente. Não acompanha aqui o produto. Eu nem sei se vou usar. Esse tipo de bateria. Vamos ver. Aqui uns suportes plásticos. Para a gente fazer a fixação. Provavelmente da nossa placa. Ali na base. De fixação. E não menos o importante. Mas muito legal. Vários LEDs. Eu tenho aqui um LED. Sete segmentos. Um conjunto de LEDs. Com quatro LEDs. Sete segmentos. Uma mini matriz de LEDs. Oito por oito. Olha que pequenininha. Deve ter o que? Dois por dois centímetros. E lógico. Um circuito de controle. Para esse monte de LED. E ficar mais fácil. A gente controlar. Gente. É material. Para caramba. Eu ainda não tinha visto. Um kit básico. Starter. Iniciante. De Arduino. Com tanta coisa. Agora. Você já consegue imaginar. Na sua cabeça. E ter os seus próprios spoilers. Da quantidade. De projetos. Que a gente vai ter. Nessa série. Aqui do canal. Olha. Eu posso te garantir. Que você não tem nada a perder. Sendo inscrito. E se você for membro. E assinante do canal. Vai ganhar muito mais. Coisas ainda. Além do conteúdo gratuito. Que eu vou deixar. Aqui para você. E o próximo vídeo. Então já vai ser. Mão na massa. Nós vamos ter. Nosso primeiro projeto. Stem. Simples. De montar. E caso você ainda. Não entenda muito bem. Como funciona. A plataforma Arduino. Eu vou deixar aqui do lado. Uma playlist. Com os primeiros passos. E também alguns projetos. E assim. Você já consegue. Ir se familiarizando. Aprendendo algumas coisas. Sobre ele. E também é muito importante. Que você baixe os documentos. Eu deixei o link. Aqui embaixo. Na descrição. E já comece a estudar. Um pouco mais. Sobre o Arduino. Qualquer dúvida. Eu vou estar aqui. A disposição. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais.